Não, no Roblox não! É, eu acho o minasque que tá ficando. O que é que eu vou fazer agora? Atenção, um monstro está na estação. Vão para a garagem agora. E aí, outro monstro! Vamos sair, Nevis! Vamos! Meu pai, precisamos de uma porta para que... Oi, Tia Nistar! Porque quando dá figão, não está de merosque. Estamos na pique! É a mamãe pique! Mamãe pique! Por favor, cuidado! Cuidado! Conseguiram! Temos para ir! Vamos pegar uma chave! Aqui? Aqui! Tamba! É a prisão! Eu nunca vi esse lugar, é esse! Isso é incrível, mas... Pai! Espera! Vamos montar oi! Pai, que selvagem! Pai, a mamãe pique! Pai! A nossa pilha achou, só falta o outro! Paca, torta! Deus abriu a porta! Mas quem abriu? Eu não sei, vamos lá! Pai! Pai, você peca a caçulinha! O ano depois, a caçulinha entra... Pai, 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 a caçulinha entra... Obrigado.